E o Banco Mundial aprovou um crédito no valor de 10 milhões de dólares para que a Associação Internacional de Desenvolvimento apoie a reforma da educação e da qualificação em Cabo Verde. Segundo o BAD, o crédito vai contribuir para mais de 1.500 jovens cabordianos beneficiarem de intervenções orientadas para o emprego, incluindo 750 licenciaturas de programas impulsionados pela formação científica. O projeto irá apoiar a reforma governamental do ensino básico através de fatores de produção de melhor qualidade, incluindo um currículo mais adaptado e modernizado, um melhor alinhamento do currículo com as práticas pedagógicas e os resultados de aprendizagem e uma maior autonomia aos intervenientes locais, por forma a permitir-lhes ajustar os serviços de educação às necessidades específicas da comunidade e das crianças.